Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para responder a mais uma pergunta e hoje eu vou responder a pergunta na nossa TV Saúde Quanto do professor Giuseppe Madalena Stephan, talvez ele seja de outro país pelo nome ou seja descendente de um outro país. Vamos lá responder a pergunta do Stephan. Estimado Wallace Lima, qual a recomendação para uma paciente de 56 anos que após duas internações foi diagnosticada com transtorno bipolar afetivo e hoje chegou aos 107 quilos com 1,60m de altura o psiquiatra que a trata libera o uso de Rivotril até a dose de 6mg por dia porém em algumas situações essas doses são ultrapassadas Querido Giuseppe, todo o meu trabalho está voltado a que a gente pare de olhar para a doença em si A doença são nomenclaturas dadas que é exatamente a doença que representa o corpo se rebelando denunciando uma situação de desarmonia Então independente da catalogação da doença, do nome que foi dada hoje no mundo atual o mais importante não é a doença em si, é olhar para o ser humano Então se a pessoa está com transtorno bipolar afetivo, então requer um estudo profundo de investigação desse ser Então o profissional que está tratando precisa ser um profissional que entenda de ser humano O profissional que simplesmente vai debelar esse sintoma dando um Rivotril da vida ou qualquer coisa cheio de efeitos colateróis danosos e que vai gerar uma dependência química da pessoa ele não está contribuindo para transformar nada Nós precisamos nesse momento, Giuseppe, que você oriente essa pessoa a buscar um profissional Eu não sei se você trabalha nessa área, a buscar um profissional que olhe para esse ser humano e ajude esse ser humano a se auto-investigar Ou seja, qual é a raiz da sua dor? Tem alguma dor afetiva aí por trás? É muito provável que tenha O que aconteceu no passado? Uma situação traumática, às vezes isso acontece até no útero da mãe traumas intrauterinos, enfim É uma oportunidade A pessoa está tendo uma oportunidade evolutiva Dar remédio Remédio quer dizer remediar com seus efeitos danosos, colaterais Todos têm porque o remédio não é compatível com o nosso corpo São produtos químicos incompatíveis Ele vai gerar dependência, ele vai gerar estrago nos receptores celulares Isso não vai resolver nada Então é perda de tempo Então o ideal é procurar exatamente esse profissional que vai ajudar a orientar Eu recomendaria que você procurasse, por exemplo Um profissional que trabalhe com constelações familiares Para que essa pessoa constele, ou seja, o sistema que ela vive O sistema que ela viveu, ou seja, o que é que está por trás Ela pode estar enredada e ela pode estar trazendo também algo do sistema familiar Com oportunidade de cura Ela pode estar reverberando algo aí que vem se estendendo por gerações E ela está oportunizando essa possibilidade Não dá para saber porque isso, cada ser humano é um ser humano exclusivo e especial Mas é importante que o foco não seja na doença, seja no indivíduo Seja em restabelecer significado, propósito de vida para essa pessoa E que ela se desenrede do passado Que ela perdoe se for necessário perdoar, agradeça se for necessário agradecer Mas que ela olhe para essa memória que certamente está criando Que está por trás dessa desarmonia Então faça isso e depois nos dê um feedback aí do que você achou Espero que ela possa, nesse mergulho interior de investigar as causas Ela possa se reencontrar consigo mesmo Se libertar dos medicamentos e viver uma vida plena Se gostou, deixa aí o seu comentário Deixa aí a sua curtida Compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam acessar E você pode deixar a sua pergunta Porque na próxima edição, quem sabe, eu posso estar respondendo a sua pergunta No início de 2017, nós estaremos lançando a sétima turma do meu curso De um salto quântico na mente E se você está interessado em elevar a sua vida para o próximo nível Eu recomendo que você fique nessa expectativa Que a gente vai estar dando mais informações Quem sabe você não está na próxima turma fazendo parte desse time, tá? Um grande abraço E na próxima semana tem mais uma TV Saúde Quando para você Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!